Pega ladrão Polícia persegue assaltantes que roubaram celulares e efetuam a prisão em uma casa no conjunto Colibri Fábio Araújo abre o programa agora Fábio Araújo abre o programa Movimentação intensa nessa última noite de quinta-feira Estamos aqui na região do Colibri Vimos pelo Rosane Collor acompanhando a equipe da polícia militar Porque as informações que ocupantes de duas motocicletas utilizaram em um assalto Desse assalto eles subtraíram um aparelho iPhone Só que o GPS localizador apontou exatamente nesta rua A polícia chega, pede reforço E lá as motocicletas, a averiguação que a polícia passa a fazer a partir desse momento Acredita-se que esses vagabundos, que esses bandidos tenham atirado também Em vítimas ali próximo ao Colégio Jaime Miranda Na parte alta aqui da cidade Equipe da polícia militar que fecha o cerco Impedindo a passagem aqui da população Que queria ver a cena próxima Se aproximar da casa Só que a gente vai mostrar um pouco mais à frente Tentar identificar as motocicletas E saber como está esta situação A arma de fogo que foi localizada nessa residência Inclusive está com munições aqui no tambor As duas motocicletas utilizadas e reconhecidas por algumas vítimas Vale ressaltar que a vítima, a proprietária do aparelho Monitorando através de um GPS Que acabou facilitando a chegada dos policiais até esse ponto Uma arma de fogo, existe munições deflagradas, policial? Sim, sim Esses criminosos vieram fazendo um arrastão no bairro do Farol Farol, Santa Lúcia E vieram para aqui Através do GPS a própria vítima GPS de uma vítima que utiliza o iPhone Que deu a localização exata É um revólver 38 Tem munições ventiladas Uma arma nova Cabo de borracha, né? Uma arma As motocicletas reconhecidas pelas vítimas Esta preta, as informações que o garupa desta moto Chegou a apontar e efetou um tiro também Ali no bairro da Santa Lúcia No momento em que praticaram um assalto na porta de uma escola Os estudantes que estariam entrando em sala de aula Foram abordados por esses criminosos Você é proprietário da moto preta ou da vermelha? Nenhuma Você tem uma arma de fogo, um aparelho iPhone que foi roubado da vítima Que deu nessa casa, de quem é a casa? É a minha, essa casa O seu nome completo? Alain Felipe dos Santos Como? Alain Felipe dos Santos Vocês assaltaram uma pessoa no Farol e uma outra na principal da Santa Lúcia Como é que você justifica a arma de fogo? Aí o rapaz foi ligou, achei o tempo que era pra minha defesa Vocês atiraram em uma vítima Há informações que a polícia recebeu que uma estudante saia de uma escola E vocês abriram fogo, graças a Deus que não atingiu Você comprou a arma pra se defender? Foi porque os caras do Kumabon quer me pegar Do Kumabon 2, da Vila Rica Presuntos? Eu nunca fui não, eu sou trabalhador Trabalho ali, vendendo pano, importado Tem uma pessoa que está gestante, uma mulher quente? Minha esposa Você praticou um assalto? Não Você não confirma isso? Não, não faz o que? Engraçado que pelo GPS apareceu a sua casa Mas cadê? Mas a polícia só chegou aqui porque o sinal do GPS apontou Mas tem muitas casas aí Mas encontraram a arma de fogo? Tá aqui, ó Esse aqui é o primeiro conduzido que vai ser encaminhado direto pra delegacia Junto com as outras pessoas A esposa está gestante Você chegou a atirar alguém com essa arma de fogo? Você tem trabalho, emprego fixo e praticação? Eu pratico um assalto? Não pratico um assalto não, mas na hora que eu cheguei Por que o sinal do GPS aponta a sua casa? Que casa? A minha casa não é minha não O que você estava fazendo aqui? Eu chamo um colega, eu só vim aqui Você sabia que ele tinha uma arma de fogo? Não, eu não sabia não Você tem certeza disso? Não vai falar nada não Qual das motos é a sua? A preta?